Olá pessoal, seja bem-vindo aqui O que parece que está movimentando o meu pedestrela aqui, peraí Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a função Desses furos que os engenheiros, fabricantes, sortam no chassi, tá vendo? Um monte de furos, a função É uma das curiosidades do mundo dos caminhões E uma das curiosidades do mundo dos caminhões Esses furos aqui Alguém pergunta Por que servem esses furos aí? Por que esses furos? Estante de furos, o engenheiro furou O chassi aí, deixou no chassi esses tantos de furos Soltou o caminhão com esses tantos de furos no chassi aqui Esses buracos aí Então hoje eu quero falar a função Desses furos aqui Curiosidades Que a gente vai Que a gente vai ter no nosso dia a dia No mundo dos caminhões E aí eu vou deixando aqui no canal Pra mim esses furos aqui Tem dois objetivos Vou falar do segundo objetivo O segundo objetivo É pra parafusar as coisas, entendeu? Parafusar um suporte, parafusar uma travessa São opcionais São opcionais Furos opcionais É pra parafusar uns acessórios Alguma coisa aí O sentido principal Desses furos aqui Que o engenheiro soltou É pra evitar possíveis Trinca, possíveis quebra No chassi As estradas nossas Peso Através de peso Estrada Então o chassi Gangorra Morga E a gente não percebe Mas ele Força muito Então Se não tivesse esses furos aí O chassi ficava seco Assim, duro Então ele ia quebrar Mesmo que seja grosso Ele estava trincando Então aí o engenheiro Soltou eles com os furos Por quê? Porque quando o caminhão Passa com peso no buraco Ele faz assim Aí esses furos Tipo que ovaliza Tipo que Que se torna Aqui ele está arredondo Aí quando ele vai passar O caminhão num buraco Ou numa carga pesada mesmo Ele tipo que oblonga Entendeu? Ele tipo que estica Você não percebe Mas não percebe Não vê ele ovalizando Mas a ideia é essa É pra dar elasticidade Pro chassi Pra evitar que ele quebre Não sei se você está entendendo Aqui o que eu estou Tentando passar aqui Então a função principal Desses furos no chassi É evitar possíveis trincas Ou que ele parte Que o chassi parte Ou que o chassi quebra Você entendeu? A função principal Desses furos aí Então tá pessoal Não esquece do seu likezão não A pai e a Mari Soca Está aqui E ela está me rodeando É que a minha Certe está mesmo Se já não me acertou Eu estou até bom das isso Estou vendo a Mari Soca Então tá pessoal Não esquece do seu likezão não Feliz Natal aí pra vocês Próspero ano novo Próspero ano de 2020 Você dá um descuidozinho Ela te pega E aí se você estiver na estrada Uma boa viagem pro senhor aí Então tá Um abraço tudo de bom E aí E aí